E olha, quem está trabalhando durante a quarentena precisou mudar a rotina, mas cuidados redobrados foram aí necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Tiago trabalha como motorista de aplicativo há mais de dois anos em Araçatuba e esse serviço é um dos que estão autorizados a continuar neste período de quarentena. Só que para não colocar em risco a saúde dele e dos passageiros, alguns cuidados foram redobrados. A plataforma nos orientou a usar máscara, álcool em gel, a limpeza do carro, a higienização do carro com mais frequência, já era feito isso, né? E também a não colocar mais de dois passageiros dentro do carro. Ele transporta quase 30 passageiros todos os dias e entre uma corrida e outra, uma pausa para deixar tudo limpinho. Tiago espera que todos que entrarem no carro também estejam se cuidando. Ele até carrega máscaras no porta-luvas para dar para quem estiver tossindo ou espirrando. A gente está lidando com um inimigo invisível, né? Então, assim, como a gente é autônomo, não pode ficar em casa, não consegue ficar em casa porque a gente não tem uma renda fixa, a gente tem que lutar todos os dias para o nosso sustento, a gente tenta se precaver da melhor forma possível. O profissional do setor de alimentação também está autorizado a continuar trabalhando. Mas os estabelecimentos comerciais estão de portas fechadas para o público. Funcionam apenas com entrega em domicílio. No restaurante de Dona Maria, muita atenção na hora de manusear os alimentos. Além dos cuidados que a gente já tomava, né? Lavar muito as mãos, sempre lavando com detergente na cozinha. E agora usando a máscara para não respirar sobre a comida, a gente não sabe, né? E para evitar também qualquer tipo de contágio. Para entregar as marmitas, também é necessário cautela. Máscaras e álcool gel viraram amigos inseparáveis de todo entregador. Entrega, volta, limpa. Então, assim, a gente trabalha com os APPs também. E tem casos que o próprio cliente vai, abre, pega da caixa de transporte. A gente não tem nem contato com o cliente. O estado de São Paulo entrou em quarentena na última terça-feira, dia 24. E vai até o dia 7 de abril. O objetivo é manter o máximo de pessoas dentro de casa. Quem oferece os serviços essenciais devem continuar com essas medidas. A segurança de todos é fundamental.